I'm leaning in Alex Alex bate pra dentro Alex Monstro Alex pra dentro Mete o segundo monstro do jogo Gui Deodato Gui Deodato pra cima Gui Deodato é a tentativa dele Caiu agora pro Gui Deodato Sabe aquelas cestas incríveis? Essa é a do Gui Deodato Pode preparar a produção Cestas incríveis Essa é do Gui Deodato Foi impressionante a bola do Gui Você vê de novo Saindo do equilíbrio dele Pôs a bola pra cima Cai a bola e a galera grita Guilherme, Guilherme, Gui Deodato Vai pra três pontos Deu aro Alex no rebote Bola na frente Pro Léo Mendel Tava sozinho Bonita a cesta Léo Mendel Sensacional essa jogada do Léo Jogador de seleção brasileira E o Léo, Álvaro Que é filho do Grande Paulo Jogada de Bauru no passe Valtinho Para que Deodato Sensacional a jogada de Bauru Aqui no Panela de Pressão Passe foi errado Sai pro contra-ataque Bate a carteira do jogador Chega junto Tô Tocão Ai, ai, ai Que tocaço que o Derek levou E o Alex além de dar o toco no Derek Ainda derrubou o nosso câmera que tá ali Tem periculosidade Fica tranquilo Olha, rapaz Nocaute aí no nosso amigo Mas não perdeu o foco, Guto Não, continuou Esse aqui é trabalho, né? Olha lá Jogador de seleção Seis segundos Valtinho Ele contra o Gerson Valtinho Tenta o passe Léo Mendel Faz o arremesso Caiu Caiu A bola do Léo Mendel Empata o jogo do Baru No Bazzir Bittor Que espetáculo Que jogo de basquete Maravilhoso Chegou o Léo Todo desequilibrado Ajeitou pro arremesso No último segundo E a bola caiu Que espetáculo Que NBB Fantástico Já tem a ação Chamada com o Gidel Dato Bate pra dentro aqui Nooooooo Mostro Gidel Dato Como um raio Mete um monstro Nós chamando o período Jaú Briga essa bola Ganha do Renan Jaú Moooooostro Jaú Moooooostro Jaú E pra cima Do Renan Que é um armário E ainda sofreu Falta bem direito O lance livre Vai já entender o sinal Mel Mendel rouba Trabalha essa bola Pro Alex Vá aqui o Alex Nooooooo Justo Nooooooo 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 Nooooooo